Eu sou Palmeiras, sim senhor, e bebo todas que vier, eu canto ao meu porco, oh, 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 meu único amor. Hoje o jogo vai ser 1x0, vai, para quem? Palmeiras, vai ser 2x1, Bragantina, no final vai ser Corinthians e Bragantina, ah, tá. Ed Bu não tem time para mim, tem, vai te prender, 2x1 para nós. Eu não sei se é coritiano. Pita. Opa, Gustavão. Gol. Vai ser 5 agora, 5 for o baile. Eu sou Palmeiras, sim senhor, e bebo todas que vier, eu canto ao meu porco, oh, 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 meu único amor. O bravo tem nome. Não, não, não. É gol. Gol. Se barra aí, sai, vai lá, se barra. Vai. Puta. Que pariu. Baixinho, corre. Baixinho, corre. Acompanhando aqui. Vai, caralho. Tira. Acompanhando aqui. Acompanhando aqui. É. Nossa. É. 36% de posse jogo com Palmeiras? É. Os caras só seguram o polo mesmo, porque não obrigando a respeito. meu Deus velho, o cara faz isso o dia inteiro, faz umas merda dessas, opa, Dudu, pedido, pedido, desculpa, 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 descortei, é agora moleque, é agora o gol do empate, ele é o Ortiz, o que a gente faz com? E aí, pelo amor de Deus, velho, a chance de jogar bola na área, o cara toca pra trás pra jogar pra dentro do fundo e não pegar a bola. Pelo amor de Deus, é muito ruim, velho. Vai! Boa! GOOOOOOOL! BOLAÇO! Esse cara nem tá comendo, né? Será que vai? Tá impedido, velho. BOLAÇO! O bravo tem nome! Vai ser dois a um, hein? Eu tô falando, tô avisando. Vai, Dudu! Vai, Dudu! Vai, Dudu! Tira! Vai, Dudu! Pula! Nossa! Nossa, meu Deus... É agora, é agora. Tira a zaga! Meu Deus! Sai! Sai! Ai, sai, bicho. Nossa, parece que a bola ia pro gol, velho. Gol! Não! Ô louco! Ô louco! Fássio. Ô louco, velho. O que é isso? Vermelho! Vermelho! Que isso? Jogado, gente! Vermelho! Que vermelho, velho! Pelo amor de Deus, ele chutou a cara do cara! Vermelho! Pelo amor de Deus! Sacanagem, velho! Vamos ver! O que é isso? Vermelho! Tem que ser preso, velho! Tô louco, pá! Vermelho! Vai! Aqui, ó! Abre! Faz o arco agora na área! Pelo amor de Deus! Eu não acredito nisso! Chifi, aqui não! Eu não acredito! Vai, Rony! Meu Deus, que adoe, velho! Que adoe! Cara, ele é emocionado, velho! Pelo amor de Deus! Pega! Uh! Do Rony! Vai! Sim! É, dois a um mesmo o jogo ia ser! Dois a um! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus, velho! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Nossa, o Dudu fez... 80% jogado! Começou já? Caralho! Viva! 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 Tira! Seu louco, velho! Viva! Tira! Calma! Espero o Dudu chegar, cara. Vai rizar, né? Meu Deus do céu, mano. Espero o Dudu estar chegando. Meu Deus do céu, mano. Vai, golaço! Vai! Meu Deus! Meu Deus! Nossa, um pouquinho mais. Vai! Se ele tivesse cabelo, ele ia fazer o gol. Esse Léo real foi o gol, mas é muito ruim. Vai! Toca o gol! Chutou, bateu! Uia! Velho! Caralho! Caralho, velho! Caralho, velho! Caralho, velho! Caralho! obi! Nossa, velho! Ele tem que bater todas as fallas. Pode virar. Quase um gol! Há nao mais! Dois a um, tá certo, parabéns Parabéns, dois a um Dois a um, Palmeiras Dois a um, Palmeiras Deu uma lógica, deu uma lógica Deu uma lógica Nem como É um vítima Mãe Mãe